Música Nessa semana nós lemos a Parashah Lech Lechá, a gente vai começar a ver um pouquinho da vida de Avraham Avinu, o nosso primeiro patriarca, que era um gigante espiritual, graças a Avraham Avinu e toda a luta dele para trazer pessoas para o monoteísmo, a gente tem hoje, a grande maioria do mundo acredita num Deus único, tudo isso são esforços que Avraham lutou contra o mundo inteiro, o mundo inteiro acreditava em idolatrias e Avraham que trouxe muitas pessoas e principalmente trouxe aqui para o mundo o conceito do monoteísmo, de um único Deus que controla tudo, que ele tem poderes ilimitados e é por isso que a humanidade hoje é completamente diferente. Tem um detalhe muito interessante, o profeta Yehreskel, quando ele está falando sobre Avraham Avinu ele fala, Avraham foi único, o Midrash fala que essa linguagem, quando a Torá chama alguém de uma pessoa única, significa que foi um grande tzadik, foi uma pessoa justa, que a vida inteira foi uma pessoa que andou nos caminhos de Deus. Mas temos uma grande contradição aqui, o famoso comentarista da Torá, Urambam Maimonides, ele explica para a gente que Avraham Avinu, ele nasceu numa casa de idólatras. Terach, o pai de Avraham Avinu, não só era idólatra, ele tem uma loja de idolatrias, ele vendia idolatrias para as pessoas, ele vendia ídolos de madeira, de pedra, nesse ambiente que Avraham Avinu ele nasceu, e a verdade que Avraham fez uma busca dos 3 anos até os 48 anos, ele foi buscando a verdade no mundo, mas ele nasceu como um idólatra, ele viveu por muitos anos como um idólatra, até ele chegar no entendimento completo e pleno de Deus, ele viveu como um idólatra. Então, como que o profeta Ieresquelo está falando para a gente que Avraham foi único, uma linguagem que é usada para alguém que é um tzadik uma vida inteira? Ele não foi a vida inteira, ele foi a partir do momento que ele entendeu Deus na plenitude, mas até lá ele teve o tropeço dele também. Então, como entender essa linguagem do nosso profeta? E uma segunda pergunta muito interessante, a gente sabe que Avraham Avinu, ele dedicou a vida para trazer pessoas para o caminho do monoteísmo, e ele conseguiu, ele teve sucesso de trazer muitas pessoas, mas na época de Avraham Avinu, tinham também duas pessoas que se destacavam, Shem e Ever, descendentes de Noar, eles têm uma yeshiva, eles têm um centro de estudos dos ensinamentos de Deus, mas em nenhum lugar está escrito que Shem e Ever traziam pessoas para os caminhos de Deus. Então, peraí, por que que eles, que eram tão tzadikim desde o nascimento, não está escrito na Torá que eles aproximavam as pessoas dos caminhos de Deus, e Avraham, ele sim dedicou a vida dele para trazer as pessoas para os caminhos corretos. Avraham Avinu, ele ensina para a gente um dos conceitos mais importantes da Torá, que é o conceito da Tchuvá. Muitas vezes a gente traduz a palavra Tchuvá como a pessoa vira religiosa, ou Tchuvá significa o arrependimento, Tchuvá é mais do que isso, a Tchuvá literalmente significa retorno, é a pessoa retornar para o caminho correto. Olha que interessante, aonde aparece essa palavra retorno? Na estrada, quando a gente está na estrada, a pessoa, ela está querendo ir para o Rio de Janeiro, ela sai de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, e de repente ele vê uma placa, bem-vindo a Porto Alegre, opa, ele pegou a direção errada. Então, não precisa se desesperar, você pega o primeiro retorno que tem, e agora você vai para a direção correta. Não quer dizer que agora você já vai chegar no lugar onde você gostaria, mas pelo menos você está na direção correta, Avraham representa a Tchuvá. O retorno para os caminhos de Deus é verdade, ele viveu toda uma vida, até os 48 anos, também conectado com as idolatrias, mas ele foi voltando aos pouquinhos para o caminho de Deus, até que aos 48 anos ele chegou na sua plenitude. Então, a gente aprende, os nossos sábios, eles trazem um conceito muito importante, existem dois tipos de Tchuvá. Tem pessoas que retornam para o caminho correto, porque eles têm medo, eles têm medo do castigo, eles têm medo do que eles vão perder, essa pessoa, ela limpa completamente todos os erros, ele está com medo de fazer coisas erradas, e isso funciona. Ele pode limpar todos os erros que ele fez na vida. Mas existe um outro tipo de Tchuvá, que é a Tchuvá por amor. A pessoa que tem amor a Deus, ele começa a perceber tudo o que Deus faz de bom para ele na vida, e quanto ele está afastado dos caminhos corretos, isso dói tanto para ele, que ele volta para os caminhos corretos. Avraham, ele representa a Tchuvá por amor. Como começou o caminho de Avraham Avinu para encontrar Deus no mundo, ele começou a procurar quem é esse ser que faz tanta bondade, qual era o paralelo na cabeça de Avraham Avinu. Imagina uma pessoa, ela está perdida no deserto, dias e dias está andando sem comida, sem água, ele já não tem mais forças, está aquela insolação na cabeça dele, aquele sol rachando, e ele desmaia, ele já não tem mais forças, quando ele acorda, ele acha que ele já chegou lá no Olamabá, no mundo vindouro. Ele vê uma mesa com comidas, com bebidas, mas ele percebe, ele ainda está no deserto, alguém preparou para ele comida, bebida, sombra para ele ficar tranquilo, ele come que nem um louco desesperado, ele bebe tudo, e ele come e bebe tanto, que agora ele fica com sono, ele vai dormir. E, uau, que surpresa, quando ele acorda, alguém arrumou toda a mesa que ele deixou bagunçado, já trocou tudo, tem comida nova, tem bebida nova, e assim, por muitos dias, esse homem, ele vai recuperando as forças, até que ele consegue atravessar o deserto. Imagina quanto esse homem vai dedicar a vida dele para descobrir quem é o benfeitor que salvou minha vida. esse é Avraham Avinu, ele não descansou, até que ele encontrou Deus, e o amor dele é tão grande, pelas bondades que Deus faz na vida dele, aquele Deus que dá para ele o oxigênio, o Deus que dá para ele, a água que ele vai beber, a comida que ele vai comer, ele não descansou, até que ele descobriu quem é o grande criador do mundo. Então, Avraham representa o Balchuvah, aquele que voltou para os caminhos de Deus, e ainda mais, ele representa o Balchuvah que voltou por amor. Não só ele limpou as transgressões dele, ele transformou todas as transgressões que ele fez na vida em mitzvot. Aquele que faz a Chuvah por amor, ele transforma em mitzvot todos os erros que ele fez na vida. É por isso que o profeta Yehreskel pode falar, Avraham, ele era único. Ele limpou tudo, é como se Avraham Avinu, desde o nascimento dele, Avraham Avinu era um grande tzadik que andava nos caminhos de Deus. A gente tem que aprender de Avraham Avinu, a gente sempre fala, é um ditado que todo mundo fala, olha, não tem como mudar o passado, mas vamos mudar daqui para frente, não é verdade. A gente pode mudar também o passado. Deus deu para a gente essa ferramenta chamada Chuvah, o arrependimento, e melhor ainda, se for por amor, presta atenção, quantas coisas boas você tem na vida, você tem uma família, você tem um trabalho, você tem uma casa para morar, você tem comida na mesa, agradece Deus, se conecta com Ele. Essa é a Chuvah por Ahavah, não só ela vai mudar o nosso futuro, mas ela vai mudar também o nosso passado. Shabbat shalom. A Chuvah por Ahavah,